A CIDADE NO BRASIL Amanhã, eu e Tadeu vamos até Samaria para buscar notícias deles. Você está exagerando na comida. Você não vai se sentir bem comendo dessa... Oh, safátio, me deixa comer em paz. Sabe muito bem que só assim sinto algum conforto. Quer dizer, eu esteja vivo. E a salvo. Perdeu o sono? Não quero que vá. Mesmo distante... Sempre estarei ao seu lado. Sabe que não é a mesma coisa. Não se preocupe, meu amor. Eu e seu pai voltaremos mais rápido que pudermos. Sei que às vezes pareço uma criança cheia de vontades, Tadeu. Mas é porque temo que aconteça algo de ruim em você. Queria que nunca saísse de perto de mim. Não vai me acontecer nada, Hanna. Pense em mim. Eu estarei pensando em você. E todos vivos. Sem um arranhão. E o templo de Baal em ruínas. Como planejado. Mas não foi nada fácil entrar em Samaria. Acreditem. Foi pior pra sair. Ainda bem que nós tivemos ajuda naquele servo fenício. Senão, provavelmente, nem estaríamos aqui vivos. Realmente. Fomos ajudados por muita gente. Tivemos até que apelar para Obadias. E ele mais uma vez nos auxiliou. Eu acho que levou algum tempo para que os fenícios conseguissem aplacar o fogo. A madeira de construção seca chegava a estalar. Mas o que vai estalar agora é a nossa fogueira. Foi assim que queimou. Está satisfeito com o nosso feito, Baltazar? Claro que sim. Estou contente que tenham voltado bem. O que fizeram foi muito arriscado. Então, venha para cá conosco. Vamos comemorar. Não é porque não foi a Samaria que a vitória também não é sua. Somos todos irmãos. Venha. Fala. 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 Amém.